Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br E também pode nos encontrar, claro, lá no facebook.com.br Programa Viva Bem. A gente adora os comentários de vocês, hein? Continuamos nossa conversa sobre 2050, o cuidador de idosos e o papel da enfermagem e da geriatria na atenção às pessoas com 60 anos ou mais. Nossa convidada é a chefe do Serviço de Atenção Primária Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Lisiane Mangá Nelly Girardi Pascolin, professora adjunta também da Faculdade de Enfermagem e vice-líder do Núcleo de Estudos em Educação e Saúde na Família e Comunidade da URGS. Também está conosco o médico neurologista e geriatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Matheus Roriz Cruz, professora adjunta da Faculdade de Medicina da URGS e também diretor da Clínica de Neurogeriatria e Alzheimer. A gente sempre procura trazer aqui no programa especialistas para que a gente ouça, realmente tenha esses dados. Nós aqui, através deles, ficamos sabendo de pesquisas na área, de como a gente pode gerenciar melhor a nossa vida. Sempre a gente pode melhorar um pouquinho, sempre. Até aquela hora, quando a gente for para a luz, a gente tem que melhorar um pouquinho. Não é isso? Bom, a gente falava agora aqui da nossa velhice neste momento, 2014, início de terceiro milênio, mas a gente tem o foco em 2050, quando os jovens de hoje forem velhos em 2050. E como serão os cuidadores de 2050? Os que estão em casa de 30 e poucos, 40 anos, agora chegaram assim para a meirinha de sofá? Pois é, é isso que nós vamos falar. Você se queixa do cuidador do seu avô, do seu pai, da sua mãe, quando cuida não tem paciência? E já se perguntou como é que vão cuidar de mim em 2050? Então, depois a professora Lisiane pode complementar, mas eu penso, Isabel, que em 2050, como as famílias vão ficando cada vez menos numerosas, vai tender, assim como já está acontecendo nos países desenvolvidos, a haver uma percentagem cada vez maior de cuidadores profissionais e menor de cuidadores familiares. Ah, isso vai inverter. Isso. Uma outra questão é que os jovens, eles, especialmente nas regiões metropolitanas, eles não têm um convívio diário, né? Ou muito frequente com seus avós e, eventualmente, bisavós, como era antigamente, como é ainda em algumas cidades pequenas do interior. Então, eu não sou tão otimista em relação ao preparo emocional do jovem hoje para cuidar dos seus pais, né? E ambos os gêneros, né? No futuro. E, naturalmente, também com a questão, o que é extremamente positivo para a sociedade, né? Hoje, a mulher no Brasil tem uma exceção profissional quase tão boa quanto a do homem. Então, à medida que a mulher também for se inserindo cada vez mais a semelhança dos pais desenvolvidos no mercado de trabalho e com bons empregos, também vai diminuir, digamos, essa questão de gênero também no cuidado. Isso vai ter um impacto muito importante. É importante lembrar ao telespectador que, sem dúvida nenhuma, nós não temos pesquisas no Brasil demonstrando esses números hoje, mas, certamente, o número de cuidadores de idosos, profissionais ou familiares, já deve estar perto, se não já ultrapassou o número de babás. Então, em 2050, quiçá nós teremos esses dados, né? Certamente vai haver muito mais cuidadores do que babás. Então, isso vai ter um impacto muito grande na saúde pública brasileira. E quando a gente fala em cuidadores também, de ambos os gêneros, feminino e masculino cuidando. Exatamente. Hoje, nós temos, principalmente, o gênero feminino. As mulheres, sendo que a maior parte são as esposas dos idosos e as filhas. E eu concordo com o Matheus que, no futuro, nós vamos ter mais cuidadores profissionais. E a gente espera que esses cuidadores, eles sejam mais qualificados. Inclusive, nessa questão que o Matheus comentou antes, de profissionalização dos cuidadores, existe muita resistência do nosso Conselho Federal de Enfermagem em relação a isso, porque existem cuidados que são de grande complexidade e que têm que ser feitos por um profissional de enfermagem. Ah, saber detectar essa necessidade. Saber fazer. Então, existem cuidados menos complexos que podem ser feitos por um cuidador. Até porque, no Brasil, a gente dispõe dessa mão de obra, mas a gente precisa se responsabilizar com a qualificação deles também. Claro, claro. Mas, para o futuro, eu espero que a gente tenha mais profissionais qualificados para isso, cuidando. E acredito que a família vai diminuir também. Apesar de a gente ter essa tradição, essa cultura, né? Que é diferente dos nossos produtores. Principalmente no nosso estado, a gente nota isso, né? Nós fizemos um estudo com os filhos cuidadores e perguntamos a eles se eles já pensaram em institucionalizar os pais. E a maioria nos respondeu que não, né? Que isso não passa pela cabeça. E o que eles esperam deles no futuro, né? Como é que eles esperam ser cuidados pelos seus filhos? E a maioria nos respondeu também que espera ser cuidado em casa, não ser institucionalizado. Ainda tem o estigma da instituição, posso dizer isso? Porque o que eu noto, assim, é que as pessoas têm uma resistência e nem conhecem uma instituição de idosos, como é que se trabalha lá dentro. A minha turma profissional, as minhas idosas profissionais do Grupo Centeias, já fizeram apresentação de espetáculos em N instituições de idosos que apresentam espetáculos teatrais lá dentro da instituição, que fazemos debates com quem está institucionalizado, mas ainda são poucos que fazem isso, que trazem arte para dentro também da instituição. Mas o que eu noto é que as famílias conhecem muito pouco. Então tem o estigma, né? Será que é aquele estigma antigo, quero saber a opinião de vocês, de botou no asilo? Será que é isso ainda, doutor? Ah, sem dúvida ainda existe um pouco disso, né? E não sem razão em parte, né, Isabel? Diga-se em passagem. Porque eu costumo dizer que bom pai, quem foi bom pai e boa mãe, depois vai ter uma chance muito maior de ser cuidado por esse filho, né? Então nós recebemos o que nós damos, né? Claro que existem exceções para ambos os lados, né? Porém, em geral, as pessoas que têm uma preocupação maior com seus pais, com seus avós, né? É porque elas receberam muito carinho, muita afeição, muito amor, né? A Constituição Brasileira, o Estatuto do Idoso, prevém que o melhor local para o idoso dependente é o seio da família, né? E, portanto, daí nós talvez devêssemos dar, como Estado, como país, uma atenção muito maior à questão dos cuidadores, né? Familiares ou profissionais do que nós estamos dando. Porque nós estamos dizendo, não, o melhor local para o idoso dependente é em casa. Mas não estamos dando condições para as famílias manterem o idoso em casa. Então, às vezes, sai, por incrível que pareça, mais barato colocar o idoso em uma instituição do que pagar três cuidadores, por exemplo, né? Porque a legislação não permite, né? Que ele fique mais do que oito horas. Fiquem, inclusive, dois cuidadores, porque tem que trabalhar 12 horas e depois descansar 36. Então, nós temos que criar uma legislação mais flexível. O que é que acontece? As pessoas têm que terceirizar o cuidador através de uma empresa, porque a empresa faz um acordo com o sindicato e há uma deliberação da... Que dificulta muito, né? Então, assim, vamos ser práticos, né? Então, nós temos que flexibilizar e regulamentar, porém, de forma flexível, o trabalho do cuidador. Porque os cuidadores querem trabalhar, né? Então, o pré-requisito para ser cuidador é gostar de idoso, né? Então, se não gostar do idoso, não tem como fazer bem o trabalho. E depois, o segundo pré-requisito é ter uma formação. Nós temos que regulamentar a formação. Porque hoje, cada um faz do jeito que acha melhor o seu curso de formação com cargas horárias múltiplas, né? Então, muitas vezes, insuficientes, né? Então, nós temos que criar uma legislação para isso, né? Eu concordo que o melhor local para o idoso dependente ficar é no seio da família. Entretanto, muitos idosos ficam, por exemplo, mesmo ainda independentes, ao invés de ficar em casa, por exemplo, sozinhos, eles preferem ir para uma instituição, porque lá eles vão estar interagindo. Mas, eu diria que não é a maioria e em situações bem específicas de isolamento social. Sim. Claro. Me diga o seguinte, essa questão dos cursos ou de preparação, não diria só cursos também, mas encontros, essa assistência para o cuidador. Aqui em Porto Alegre já tem instituições que têm os cursos para cuidadores? Existem instituições privadas e algumas instituições públicas também. Normalmente, a gente indica os cursos vinculados ao SENAC, de cuidadores, e também existem cursos vinculados ao Pronatec, que são cursos até de formação profissional, enfim, de inserção das pessoas no mercado de trabalho. E que nesses cursos, até um próprio familiar já pode fazer um curso também, porque ele vai ter mais condições de cuidar. Ele pode fazer, mas o ideal seria também para os familiares que a gente tivesse dentro dos serviços de saúde essa possibilidade de orientação e de supervisão. Claro, claro. Porque uma colocação que eu já falei com profissionais que trabalham nessa área também, eles dizem assim, muitas vezes o idoso fica em casa, ele está no seio da família, mas ele fica, e isso até é proibido por lei, se sabe, tem a lei também que protege, ele fica muito mais tempo, muito mais horas no dia sozinho dentro de casa do que com um cuidador. Exato. Por isso que seria importante a gente ter centros de convivência, a gente ter centros de cuidado dia, outras alternativas que pudessem aliviar a própria família, né, nessa supercarga. E ele tem horas de fazer outra atividade. E a pessoa tem horas de interação com outras pessoas, de relações. Especialmente, isso que a professora Liziane está comentando, especialmente para idosos semidependentes, né, Porque aqueles idosos muito dependentes, que têm dificuldade até para ficar em uma cadeira de rodas, porque ficam caindo de um lado para o outro, esses vão ter dificuldade de ir para esses centros de convivência, hospital dia. Porém, a grande maioria da população, com algum grau de dependência, tem uma dependência leve a moderada, né. Então, esses centros, além de propiciar um cuidado ao idoso, eles não são meros passatempo, né. Então, eles... Existem fisioterapeutas, as pessoas podem fazer reabilitação lá. Terapeutas ocupacionais são muito importantes e subutilizados no sistema público brasileiro, né. Então, enfermeiros especializados em idosos, eventualmente psicólogos, nutricionistas, né. Então, todo um conjunto de profissionais, uma equipe multidisciplinar, né, que propicia o cuidado durante o dia. Então, as famílias podem deixar em São Paulo, de forma pouco adequada, eu diria, as pessoas estão começando a chamar esses centros de creche para idosos, né. Então, é uma forma... As pessoas já conhecem esse nome, como não tem outro nome melhor, mas, na verdade, são centros de convivência, os centros de reabilitação, o hospital dia. É, o creche não diz bem a realidade, né. Então, assim, é uma forma também não respeitosa de se referir ao idoso. Aqui em Porto Alegre, não temos. Ah, eu desconheço, não sei se a professora Elisiane conhece. Existe alguns centros, mas são muito restritos e com poucas pessoas que eles recebem. Eu conheço um na Vila Floresta, que é vinculada à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E eles passam o dia. Que passam o dia lá. Mas aí tem toda a questão do transporte, né. Ah, perfeito. Como levar essa pessoa idosa até lá, ficar. Às vezes, eles têm poucos profissionais atuando. Então, às vezes, precisa de um profissional de saúde, não tem. E isso ainda a gente precisa implementar, pensar e colocar de uma maneira mais. Em São Paulo, existe um excelente centro, um excelente centro para pessoas com demência, né. Um centro de convivência, de reabilitação muito bom, né, do governo. Bom, foi muito bom o nosso programa. Uma pena que a gente não tem mais tempo de continuar. Ah, o que a gente não vai prometer para vocês, que futuramente, provavelmente, venhamos a falar nesse mesmo assunto tão importante. O que ficou claro para nós é que não tem coisa mais nova nessa sociedade do que a velhice, do que o número de velhos. E que isso vai continuar crescendo e que nós temos que ter, não um profissional, nós temos que ter uma equipe multidisciplinar para que a gente tenha uma sociedade mais saudável e mais feliz. É isso que a gente quer. Mas para conseguir isso, como é que a gente faz primeiro? Das mãos. Então, doutor, dê a mão aí para a Lisiane, que a gente vai fazer uma corrente aqui hoje, ó. Isto aqui. Dar as mãos, trocar conhecimento, que vai nos fazer mais feliz, com mais idade e contribuindo mais para uma sociedade melhor. Obrigada a vocês. Obrigada, doutor. Muito obrigada, Lisiane. E viva bem, porque a gente merece, né? Com certeza. Obrigada, Lisiane. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho